Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou passar todos os locais e aplicativos, sites e aplicativos que irá transmitir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento. É isso mesmo, muitas pessoas estão me perguntando o horário específico e os dias que irão transmitir e os aplicativos e os sites. Então hoje eu explicarei detalhadamente sobre isso. Mas antes de mais nada, deixa aí a sua inscrição e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade galera, aqui do canal do Bucky. E uma novidade muito importante, quando bater 30 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação aqui geral de vários canais aqui do Youtube, assim como eu, independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo. É só você se inscrever aí, ativar o sininho e não perder mais nenhuma novidade aqui do canal do Bucky. Galera, eu vou deixar uma meta para esse vídeo de 100 likes e de 1.000 visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem me ajudar a bater essa meta. E a meta também de comentários galera, é de 50 comentários. Então comenta aí o que vocês acham aí, que se vocês já assistiram a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, comenta aí o que você está achando dela. E antes de começar o vídeo galera, eu vou mandar um salve para o pessoal que comentou no meu vídeo anterior. Um salve aí para o AndersonSan.v2, ele sempre comenta aí meu amigo. Um salve para o Shadowface, para o DeltaZone, para a Luna Indaya, para o Mushigancha, para o Dimo Bom, para o Eduardo Atie, para o CyberBot99, para o SpeedX, para o Joel43, para o Yuri Alves, para o NTL Reviews, para a Vitória e Caroline e o último aí, Otaku Sobrevivente. Um salve e um abraço aí para todos vocês. Galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o Arco Distrito do Entretenimento, ele vai ser lançado aí todos os domingos. É isso mesmo, todos os domingos ao meio dia, no total aí de 11 episódios. E obviamente aí os primeiros episódios serão aí legendados em português e claro aí em HD para todos nós. Mas Buck, onde vai passar aí meio dia em ponto? Galera, vai passar na Funimation e também na Crunchyroll. Tanto o site ou o aplicativo, se você tem aí a Crunchyroll, a Funimation, eles transmitem aí meio dia em ponto. Buck, eu não tenho a Crunchyroll, a Funimation, mas eu quero assistir, como eu faço? Então galera, às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, é liberado aí no Better Anime, é isso mesmo, tanto o site quanto o aplicativo. Better Anime é liberado aí às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Buck, além do Better Anime, tem outros aplicativos e outros sites que liberam? Tem galera, eu vou passar aqui para vocês. Mas lembrando, esse site e esses aplicativos que eu vou passar agora para vocês, ele começa a ser transmitido depois das 5 horas da tarde. Então se você não conseguir baixar aí no seu celular o Better Anime ou então assistir no site do Better Anime, eu vou passar aqui para vocês esses aplicativos e esse site, mas lembrando, é transmitido só depois aí das 5 horas da tarde, às 17 horas. Então vamos lá primeiro para os aplicativos. Então os aplicativos são galera, XAnimes, também aí o Romura Animes, Anime TV e também Animes Brasil. Eu vou repetir galera, XAnimes, o Romura Animes, aí o Anime TV e o último aí, Animes Brasil. Todos esses aplicativos transmitem aí depois das 5 horas da tarde no domingo. E agora os sites galera, eu tenho aqui o Sub Animes, você vai colocar tudo junto aí no Google Sub Animes. Tem também aqui o AnimesOnline.site e tem também aqui Animes Brasil separado. E o último aqui separado também galera, Animes Online VIP. Todos esses sites que eu passei agora para vocês é transmitido aí às 5 da tarde. O Better Anime é o único que consegue aí transmitir, trazer primeiro para todos nós aí às 3 da tarde. E depois esses outros sites, aplicativos, eles trazem aí às 5 horas da tarde. Mas se você quer assistir assim, que é transmitido no Japão, pouco depois do Japão, ao meio-dia, passa na Funimation e na Crunchyong. Todo domingo galera, vai ser assim. Vai ser meio-dia, 3 da tarde e às 5 horas da tarde. Beleza, era mais um bate-papo para vocês, onde vocês podem assistir esse arco maravilhoso que é o Distrito do Entretenimento. Galera, quem lê o mangá aí, sabe o que está por acontecer aí nesse arco maravilhoso. Eu confesso que eu já li aí Kimetsu no Yabe umas 10, 20 vezes o mangá completo. Mas eu estou muito ansioso, eu ainda não assisti galera. Ainda não é meio-dia quando eu estou gravando esse vídeo para vocês entenderem um pouco. Por isso eu estou gravando para falar para vocês onde assistir aí todo domingo, todos vocês estarem ligados aí no arco do Distrito do Entretenimento e também no canal Nas Review que eu vou trazer aqui para todos vocês. Beleza, então galera, eu espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. Eu peço galera, mil desculpas quem eu não tenho respondido aqui no canal que é muito, muito comentário galera, muito comentário mesmo. Eu agradeço a todos vocês pelo que vocês estão fazendo em minha vida, está mudando bastante, muito obrigado. Então é basicamente isso galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.